Você sabe o que é um trineto? Tem gente que fala tataraneto, mas aqui na DNA a gente fala trineto e eu vou te explicar hoje quem que é o trineto. Mas antes, por que eu tô falando de trineto? Porque esse mês de abril a gente tá com uma campanha de trineto cortesia. Se você não viu ainda no Instagram, a gente divulgou essa campanha. Bom, mas e por que a gente tá fazendo uma campanha pra trinetos? É porque nesse mês de abril o meu filho mais velho, e eu falo meu filho mais velho porque o Rodrigo tem uma filha mais velha, o meu filho mais velho, o nosso primogênito, tá completando 22 aninhos. É, o tempo passa. Mas vamos pro trineto, né? E por que trineto? Porque ele era originalmente trineto, né? Ele já tem a nacionalidade portuguesa faz tempo, italiana também, enfim. Mas ele era originalmente trineto, tanto de português quanto de italiano e hoje tem a tripla nacionalidade. Bom, mas vamos lá. Trineto de português. Quem que é um trineto, né? De português ou de italiano, mas quem que é um trineto? Então vamos lá. Eu vou falar da portuguesa, tá? Por quê? Porque na nacionalidade italiana, trineto, pentaneto, né? Qualquer um pode adquirir nacionalidade se tiver ali na... se tiver esse direito confirmado, comprovado, né? Pelo direito de sangue. Acontece que na nacionalidade portuguesa existe a questão de não ter... de ter limite de geração, né? Então, normalmente, o trineto é um dos descendentes mais difíceis da que a nacionalidade chegue. E por quê? Porque na nacionalidade portuguesa a gente só pode pular uma geração. Então, pra chegar lá no trineto... Bom, eu vou falar aqui na lua, que eu vou conseguir explicar melhor. Então, a gente tem, né? O português... E ou... A portuguesa. Porque você pode ter a nacionalidade através do português, mas você também pode ter alguém, né? Na sua família que é a portuguesa. Então, português ou a portuguesa ou os dois. Daí, depois disso, vem quem? O filho ou filha desse português. Ou seja, desse europeu, certo? Depois, a gente tem o neto. Ou neta desse português ou dessa portuguesa. Aqui, a gente tem a primeira geração de descendente, tá? Aqui, a gente tem a segunda geração de descendente. Depois, a gente segue para o bisneto. Ou bisneta. O bisneto é o quê? É a terceira geração. E depois do bisneto, a gente chega aqui no nosso trineto. Que é a quarta geração. Muita gente fala aqui que é o tataraneto, porque é a quarta geração. Mas a gente segue aqui a linha do bi-tri-tata, tá? Então, depois desse é que a gente chama de tataraneto. A minha letra está linda, né, gente? Tá bom. Então, o tataraneto ou tataraneta seria a quinta geração. Mas e por que eu falei aí que é difícil chegar no trineto, né? Então, se você é trineto, por favor, você corre para começar logo o seu processo de nacionalidade, porque senão pode ser que você não tenha mais esse direito, tá? Por quê? Na nacionalidade portuguesa, a gente tem um limite de geração. Então, a gente só pode pular uma geração. Ou a gente pula aqui o filho, ou a gente pula... Ou a gente faz o filho, pula o neto. Ó, se o filho é vivo, o neto é vivo, o bisneto é vivo, o trineto tem direito. Se o filho é falecido, eu preciso fazer a nacionalidade desse neto. Porque senão, essa nacionalidade não chega para mais ninguém. Se o filho e o neto são falecidos, daí ninguém mais tem direito, tá? É muito importante isso. Agora, vamos supor que eu tenho o filho falecido, eu faço o neto. O bisneto também falecido, eu ainda chego no trineto. Por quê? Porque eu estou pulando uma geração. Uma geração. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Cada um é uma geração. O português não entra nessa conta. Deu para entender? Então, para que um trineto tenha direito à nacionalidade, ele precisa se tornar filho ou neto. E para que ele se torne filho ou neto, alguém aqui, dois aqui, ou esse aqui, pelo menos, precisa se tornar português. Então, se o filho se torna português, eu posso pular o neto e faço para o bisneto. O trineto tem direito. Se eu faço do neto do português, eu já posso pular o bisneto e fazer direto do trineto. Porque quando esse neto se tornar português, o trineto vai se tornar neto de português, deste novo português. Agora, o trineto, por exemplo, no caso do nosso filho, dos nossos filhos, os três eram trinetos. A gente fez o processo do meu sogro, que era neto. Depois veio o Rodrigo, bisneto. E daí vieram as crianças trinetas. Eles eram menores de idade quando eles adquiriram a nacionalidade portuguesa. Bom, a italiana também, enfim. Então, foi o processo de neto, depois o processo de filho e depois processos de filhos. Porque se tornaram, se tornou filho e se tornou filho. Mas a gente também pode pular essa geração e fazer do neto direto para o trineto. Porque quando esse aqui virar português, a gente coloca português assim, a sigla, né? PT, mas é de português, tá? Não é outra coisa não, ok? Quando o neto se tornar português, o trineto vai passar a ser neto de português. E quem tem direito, retomando só mais isso, é filho e neto de português, que tem direito à nacionalidade portuguesa. Combinado? Bom, se você não sabe se você tem direito como trineto, ou até qual que é, né? Espero que você tenha entendido aí a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração. Trineto é a quarta geração descendente de português. E se você não sabe se você tem direito e se você quer descobrir como conseguir a sua nacionalidade europeia, é só entrar em contato com a gente lá na central de atendimento. O link tá em algum lugar aí desse vídeo. E a gente tá aqui justamente pra fazer com que você conquiste esse documento tão valioso e que pode fazer com que a sua família seja livre pra morar, estudar, trabalhar aonde quiser, tá? A gente tá te esperando. Até o próximo vídeo. Tchau!